A vossa proposta, tanto quanto possível, deve ser apresentada em inglês, isso é um fator relevante na avaliação da vossa comunicação. Estou aqui a moderar a sessão, eu, a Alexandra Pinto e a Catarina Huarro, que vocês vêm aqui também através. Está com Catarina Vaz, desculpem. No final da apresentação das várias comunicações, nós não vamos fazer discussão no final de cada uma das apresentações, mas sim no final da globalidade do painel. Portanto, no final das cinco comunicações... No final das cinco comunicações, temos reservado um tempo para fazer a discussão das vossas apresentações. Essa discussão será, num primeiro momento, reenviada para os próprios membros da assistência e depois, num segundo momento, para mim e para a Catarina Vaz, que colocaremos algumas questões em relação a cada uma das apresentações, também no sentido de vos permitir que defendam alguns aspectos das mesmas. Pronto, e creio que estão os principais aspectos apresentados. Vamos dar início a este painel com a apresentação... Espero que nos estejam a ouvir bem. Vamos então dar início a esta sessão oral, a quarta das ciências biológicas. Hoje temos como panel de moderadores, a professora Patrícia Sousa, do Departamento de Imunofisiologia e Farmacologia Bíblico. Está a ter a transmissão live, aberta. Eu cliquei em mute. A professora está em mute. A professora está em mute. O microfone está desligado, a professora Pinto. O microfone está desligado, a professora Pinto. A professora Pinto. Peço desculpa, peço desculpa. Foi um problema técnico. Bom dia. Estão a ouvir-me? Sim. Olha, eu não sei qual foi o problema técnico que aconteceu aqui, mas eu saltei de repente desta sessão para a sessão do Biological Sciences. Os colegas que estão na Helpdesk podiam, por favor, verificar essa questão. De repente saltei daqui. Aqui para a sessão do Biological Sciences, sem ter feito nada, não mexi no ecrã. Bom, mas então peço desculpa, estamos outra vez de volta. São pequenos percalços e eu vou então dar a palavra à Sofia Pinho Silva, que nos vai trazer uma comunicação sobre o Gender Fair Language. Peço à Sofia para partilhar no ecrã a sua apresentação, por favor. Can you hear me? Okay. So, good morning. Estrela, está aqui. Estrela eu conduzi em novembro. Estrela, está aqui. Em português, o gênero é uma categoria geral geral de gênero, é uma categoria geral geral de gênero. Sim, sim, Sofia, peço desculpa. Vocês não se atrapalham com estes pequenos lembretes que, pelo que percebi, têm a ver com gestão de sala de espera? Não devia haver as diferenças a áudio. Não sei se a colega que está na Helpdesk consegue desativar isso. Não conseguindo, peço aos participantes que não se incomodem com estes pequenos... Ah, ok. Certo. Então, no normativo, há dois gêneros. O masculino, que é descrito como uma forma de unmarcada e, portanto, pode ser usado como uma forma de gênero. E a forma de gênero, que é a forma feminina. E esse uso de gênero de gênero tem algumas desabandagens, como sendo difícil de dizer aparte do gênero de gênero de gênero. E, em casos, em casos, realmente indores um anjo-centro de gênero do mundo. Então, no máximo, o gênero de gênero é contra-producção e, no máximo, pode ser discriminatório. Então, há muitas propostas para evitar esse uso de gênero de gênero de gênero, como gênero de gênero ou inclusive, que encompasses o uso de gênero de gênero em expressão, como professores e professoras, instead of professores, ou a neutralização do whole concept. Então, você poderia dizer o corpo do centro, instead of professores. Outro proposto é o gênero de gênero, que é um artificamente introducido gênero de gênero. E é usado principalmente para referir a gênero de gênero de gênero ou de gênero de gênero de gênero, mas também pode ser usado para evitar a gênero de gênero de gênero. Então, a pesquisa que eu fiz fiz com a total de 378 respostas. A pesquisa é claramente biased, como você pode ver. É feito de gênero de gênero de gênero de gênero de 25 anos. A pesquisa é um número de gênero de gênero de gênero de gênero. E, considerando que eu aimedia a pesquisa, principalmente para grupos de gênero de gênero de gênero, de gênero de gênero de gênero de gênero de gênero. É claro, isso não será representante da toda a população, mas de gênero de gênero de gênero de gênero. Aponhe a análise de gênero de gênero, nós observamos uma correlação entre identificar um dos seus filhos como feministas e usando o gênero de gênero de gênero de gênero. Nós observamos a maior tendência do gênero de 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 gênero. O gênero de gênero de gênero de gênero, é um uso muito irregular e diversa, já não é normalizado para todos. and there are competing systems which no one agrees upon yet. And finally, we observe that the use of gender fair language is much more common than of the neuter gender and it's also less dependent on formality of speech. So it's used even in formal settings unlike the neuter gender. Both appear more frequently in writing than in oral speech. Gender fair language was used by 70% of my sample and men seem to use it less than women and non-binary people. The neuter gender had been heard of by 70% of my sample especially the neo-pronoun elbu but only 40% of the sample declared to actually use it in their vocabulary. Again, men and women tend to use it less than non-binary people and this specific alternative to the generic masculine is used nearly exclusively by people under 25 years old. In order to better understand understand the actual use of the neuter artificial gender by speakers, I asked them to rewrite some sentences. So in this case, I asked them to turn a masculine sentence which was in the masculine to a neuter and some of the observations we made were a lack of articles so instead of saying o jo é engraçado for example, they would just say jo é engraçado the morpheme u is altered to be u in a more gender neutral way the articles again are very rarely used but a bit more common in the object so in the sentence chamou Filipe many people transformed it into chama-eu ou chama-e-jou instead of just chama-jou the possessive is also irregular many people didn't really know how to transform meu into a neuter so they actually paraphrase the whole sentence saying eu não moro com and the name and finally even though the neo pronoun the nominative neo pronoun eu is fairly well known in the accusative case no one really knew how to say it so many people left that answer just blank but some actually tried to pronominalize the name joe in the sentence convida joe into convida u convida u even convida i but they didn't seem really sure about their own use finally I tried to understand if the neuter gender was actually used systematically as an alternative to the generic masculine and it turns out that more people than I expected actually don't use it like that so in the sentence o Filipe e a Maria compraram uma casa over 50 people actually pronominalize that the noun phrase o Filipe e a Maria as a masculine they the generic elush and would only use a neutral they elush if a non-binary person was mentioned in the sentence in conclusion gender fair language is much more commonly and systematically used than the neuter gender but both uses are closely related to interest in gender identity and gender equality things and even though the sample was biased I believe the results are accurate in terms of who uses gender fair language in your pronouns in the neuter gender and exactly how however similar studies will be fundamental to come to a fuller understanding of this topic thank you thank you Neste painel e em todos. Eu passo então para a Rafaela, quem dou as boas-vindas e convido a partilhar connosco. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, muito bem. So, good morning. My name is Rafaela Miranda. I'm going to be presenting my master's thesis regarding feminist rhetoric in rap. This was a master's thesis advised by Professor Maria-Lisa Malato. So, I think I'll start by saying that I've been a consumer of rap music since I can remember. But it was really only when I started my master's degree and came across several studies about music as a means of deployment and propagation of ideas and values, especially among young people in their stage of identity building, that I realized the true importance of rap because it is one of the most musical genres most listened to by our teenagers nowadays. And besides, I began feeling a bit hypocritical because I consider myself a feminist, but there I was listening to sex, kind of sexist raps. So, I started to wonder, can rap or is rap transmitting values that I consider important for myself, but also for other young people, such as feminism? So, oh, sorry. As we can see, my thesis falls under the topic of gender issues and rap, and how they manifest themselves rhetorically through the work of its artists. And in order to deepen this problematic, we defined a starting question. To what extent exists or is legible feminist or so-called feminist rhetoric in rap? And this question seemed the most interesting to us from an academic point of view, because in spite of hip-hop in general being a culture highly pleasant nowadays, there is little bibliography and scientific investigation produced about its social and political impact, namely here in Portugal. So, in an effort to answer this question, we outlined a plan divided into two main phases. The first phase concerns the theoretical and conceptual framework, where we try to differentiate the feminine rhetoric from the feminist rhetoric and the concept of sex and of gender. And we also give a historical, social, and political contextualization of rap and present the specificities of national rap. And in the second phase, we pose two major questions. Does rap as a sex? And does rap as a gender? And in these chapters, we explore the universe of rap as a male universe, and the duality of the role of women in gender, on one hand as the object, and on the other hand as the subject, as the rapper. And additionally, we seek to differentiate the so-called patriarchal rhetoric from the so-called feminist rhetoric. The methodology used was hypothetical deductive, because we leaned on paradigms created by other authors and deductive hypotheses built through the relations of these concepts, so that in the end, we could compare the observed results with the expected results and interpret the possible differences. This methodology uses analysis of texts and videos created by these rappers, as well as a rhetorical concept that encompasses all verbal and non-verbal language. The sources used as the backbone of this investigation were mainly Portuguese and Northern American. The primary sources were rap song lyrics, videos, documentaries, interviews with rappers, while the secondary sources were monographs, scientific articles, and books that helped the readers understand the designs of this investigation. The sources are obviously limited by time and space, as it has to be. Time-wise, the research scrutinizes the last 30 years, beginning in the 90s, where rap and feminine rap started to place itself into the mainstream culture, until the year of the investigation, which was last year, 2021, because we intended to observe also the evolution of the type of rhetoric used throughout these decades, and also explore the most recent period of history of rap. Due to time limitations, but also because it seemed to us a field of study less explored, the documental corpus was geographically limited to Portugal and the United States. Portugal was the first country chosen because we believe that we should start by studying the reality we are in, particularly when the time is sparse, and also because we liked the national rap, and it seemed interesting. Nevertheless, the national scenario is relatively quite small when compared to rap superpowers like the United States, either from the standpoint of production of this musical genre, the reception, and also it's a history because it originated in the urban cultures of the United States, so we had to include this country in our analysis. The main questions of our work were then, to what extent exists a feminist rhetoric in rap? Is there a rhetoric of rap? And can we differentiate feminist rhetoric from feminine rhetoric? And we tried to answer this question throughout the thesis, and we came to some conclusions. On one hand, we have demonstrated the existence of a rhetoric of rap that started out as being disruptive, and that throughout time evolved and deconstructed and became, amongst other things, more commercial. And on the other hand, we differentiated feminine rhetoric, which is professed by someone who considers themselves a woman, from feminist rhetoric, which is professed by someone who considers themselves a feminist, regardless of sex and of gender. But these conclusions also allowed us to answer our initial question. Yes, there is, in fact, a feminist rhetoric in rap, which is getting traction, but we also realized that there is a so-called patriarchal rhetoric that is bigger in number and pronouncement. As it happens in every investigation, we were confronted with some limitations. Our efforts in producing our own documental sources, due to the lack of studies in Portuguese, or about Portuguese rappers, unfortunately, failed, because we did not receive any answers from the Portuguese rappers that we wanted to interview. So, we tried to overcome this obstacle by using Portuguese sources about these artists, such as transcriptions of interviews performed by other people. Furthermore, this investigation was made in the context of the COVID-19 pandemic. So, the state of the art about this musical genre was even more scarce, because we were forced to use only texts available online, like online journals, and sources lacking in academia, like blogs and Wikipedia pages and lyric websites. And also, the time limitations did not allow us to analyze every dimension and every variable related with the theme, and we acknowledged that they would complete this study. But despite these difficulties, I think we were able to attain the main cause of our investigation, and we leave our readers and the audience here with some possible suggestions of future investigations or some questions that arose from this investigation. I think it would be interesting to understand to what extent can feminist lyrics and images and feminist rhetoric in general within this musical genre, if it can influence our young men, particularly their attitude and behavior towards women, and particularly Black women, because one of our primary focuses on this investigation was intersectionality. When talking about gender studies, it's really important to focus on that as well. Also, will there be space for this feminist rhetoric in a more mainstream culture? And if so, in what ways? And also, we think it would be interesting to do a more detailed analysis of the evolution of male rhetoric in rap. Are there more male rappers with a feminist rhetoric nowadays? What's been its evolution? If so, what its impact? So, this was my presentation. Thank you so much for listening, and if you have any questions, I'll be happy to answer them right now in this session or through e-mail. Thank you very much. Muito obrigado, Rafaela, sobretudo pelas questões que nos deixou agora no final e com certeza vão dar aso a alguma discussão, espero eu, que animada no final de todas as apresentações. Muito bem. E muito obrigada também pelo estrito cumprimento do tempo que continuam a mostrar. Passo então agora a palavra ao Tiago Marques, que vai falar-nos sobre Interlinguistics in the 21st Century. E convido a partilhar connosco a sua apresentação. Sim, confirmo o que estamos a ver e vou então ativar o meu mudo. Não estamos a ouvir, Tiago. Não estamos a ouvir, mas não a ouvir, Tiago. Creio que o Tiago não me estará a ouvir. Estamos a ouvir, mas não a ouvir, Tiago. Não sei se não me consegue ouvir. Sim? Sim. Ok. Não sei se a colega que está aqui na Helpdesk se consegue ajudar. Pois, seria, tem que ver a parte do fones que está ligada e o microfone. No princípio, o Tiago deu os bons dias e eu ouvi-o. Ah, já estou a ouvi-lo outra vez. Já, já? Já estou a ouvi-lo, sim, agora. Ok. São falhas técnicas normais, não é preciso ficarem nervosos com isto. Agora, tenho que voltar... Espero que me consigam ouvir, então. Sim. E vamos partilhar o ecrã outra vez. Ok. So, my name is Tiago, and I'll be discussing the subject of interlinguistics, specifically as it relates to typological classification systems. So, first, what is interlinguistics? We can say that it is the study of planned languages, or, in another word, the study of interlinguages. In a more broader sense, we can say that interlinguistics deals with instances of deliberate controlled influence from a restricted set of actors upon language use, such as language planning and language policy, but we will focus on the study of these planned languages. So, planned languages, interlanguages, auxiliary languages, are these terms synonymous? Are these terms interchangeable? Well, we don't actually think so. This doesn't appear to be true, specifically as it relates to languages that are on display on the internet, most of which are actually artistic expressions. And, in fact, these artistic conlangs, or artistic constructed languages, are actually the most prevalent form of language construction, specifically on the internet. So, the term planned language is associated with a classic approach to languages for international communication, while the term constructed language, or conlang, is much more recent, and mainly denotes languages from the growing online community. The widely accepted, more neutral term, which we will use going forward, is the artificial language. Other terms may include invented, imagined, created, or designed. So, first and foremost, the artificial language is not a programming language, is not a code or an encryption of a natural language, and is not gibberish or a form of glossolalia. In fact, it is a linguistic system with its own grammar, deliberately created by one or more individuals. My work focused on how these languages might be classified according to psychological standards, and how we can represent the current state of artificial language construction. For these, we looked at three distinct classification systems in conjunction, as they address different aspects or features of artificial languages, and I wanted to note how they might interrelate. Firstly, by the source of its lexicon, a language may or may not derive its lexicon from existing natural languages. Second, by its purported function or goal, of which we have seen two already, namely artistic and auxiliary. And third, by its vitality rating, which often equates to its development level, which we will see further down the line. The first two systems, source and function, merely allocate languages into distinct buckets. The third actually ascribes a numerical rating, and that will be the focus of our study. So, in order to ascertain how these systems behave, we collected a sample of 200 artificial languages, which you can see on screen, collected from an online database. These entries were selected for notability and diversity. Each entry was then manually evaluated according to each classification system, and the results were then analyzed, producing the statistics we will see. So, firstly, by source, a language can be a priori if its lexicon is original, a posteriori if its lexicon is influenced by natural languages, and mixed if it has a bit of both approaches. The distribution in our sample is like so. A priori, languages are clearly in the majority. If we look at function, a language can be auxiliary, artistic, or engineered. And each of these three functions is further subdivided into three distinct subfunctions. If we look at a graph of our sample, we can see that artistic language, like we've said previously, are the clear majority, although interlinguistics mostly focuses on auxiliary languages. Within auxiliary languages, we can see that most of them are actually global in nature, and within artistic languages, we can see that most of them are personal in nature. Engineered languages are more or less equally measured between all three subfunctions. If we superimpose the function and source, we get a graph that looks like this, where a priori languages are mostly artistic, and a posteriori languages are half and half between auxiliary and artistic. This makes sense, because a priori languages are usually not well suited for auxiliary natures, though there are some global a priori languages. As far as vitality rating, this was the main focus of our study, as I've said. The first proposal of a kind of vitality rating was by Detlef Blanc in 1989. These are 19 steps, which should be accomplished sequentially, and it divides the languages into three distinct buckets, namely, language projects that have achieved up to step four, semi-languages have achieved up to step nine, and fully-fledged languages have achieved up to step 19. Now, the important note to realize here is that this was made purely on the basis of what Esperanto had achieved at the time. So, step 19 was the step that Esperanto had achieved up to 1989. And so, these steps were accomplished sequentially in this order by Esperanto, and Blanc proposed that all languages should follow the exact same steps. In 2006, he revised this proposal, and instead of 19 steps, they became 28 distinct steps, which I don't think helped a bit. In 2020, Federico Gobo actually revised this whole structure and further simplified it to nine steps. This is the currently accepted proposal. If we look at how these languages are rated according to each of the three different proposals, we can see clearly that Esperanto here is the highest rated as it determines the top of the rating criteria. If you've never seen a box plot, this little box here represents 50% of the sample, and this is the median. Okay, so, you can see that auxiliary languages, in specific global languages, are highest rated among all types of languages. Now, if we look at the 2006 proposal, not much has actually changed. The interesting part is with the Gobo's 2020 proposal, which actually helps zonal languages quite a bit. They become on par with global languages. And we can actually see here the artistic communal languages, which often have a community of speakers. They become a little bit more higher rated than previous proposals. If we delve a little bit deeper into each language, we can get a graph like so. If we draw here a line separating the top 10 from the rest of the sample, we can see the bias that I wanted to demonstrate. all of these languages of the top 10 are actually auxiliary global. These two are auxiliary zonal. And the only two that are artistic in nature are actually Klingon and Tokipona. The top 10, therefore, eight of these languages are auxiliary in nature. This is despite what we have seen previously, that most languages in this sample are artistic in nature. And you can actually see them here. All right. So, 1980, more or less, after the rise of the internet, you can see the whole mass of languages being proposed. And they received very low ratings by these authors. according to the criteria of these authors. This is according to GOBO's criteria. If we get an average percentile of all three proposals, we can see that not much has actually changed. I can go back and forth between these two slides. And you can see that they are mostly the same languages. So, our main takeaways. The rating system clearly reveals some bias towards auxiliary languages. The criteria focus on number of speakers and the size of the community, despite the purported goals. Comparing this approach to that of natural language, we can safely say that we do not rate the language spoken by millions any higher than a language nearing extinction. So, while a number of speakers may be an important factor, it appears to be misapplied here. GOBO's 2020 revision is the most easily applicable. That is for sure. But still, interlinguistics appears to be wary of the conlangue movement. Those steps have been taken to address this issue. These are my references, and thank you so much. Thank you very much, Tiago. Verificamos que fezem um esforço grande para tentar compensar o minuto que perdeu a ligar-se com a noção, mas continuamos com o tempo muito controlado, eu agradeço por isso. E com certeza que há aqui, eventualmente, uma promessa de futuro, não é? Para rever estes critérios que estão a tratar dos ratings na interlinguística. Bom, e nós passamos já de imediato à próxima comunicação, que é devido a um grupo de pessoas, todavia aqui encimada pelo nome Paula Ramos, e que se intitula Micromundo Science Communication Teaching. Não sei se está conosco. Alexandra, eu recebi um e-mail agora há pouco dizendo que essa comunicação não seria representada. Ah, bom, então houve desistência, é isso? Sim. Ah, está bem. Pronto. Muito bem, então passamos já para a nossa quinta intervenção, que é a intervenção que é também devida a um grupo de pessoas, mas está aqui representada pelo Fábio Granja, que está no ecrano, não é assim? E cujo título, e vou passar a ler. É Negative Polarity Words in Positive Expressions in Brazilian Portuguese. Certo? Pronto. Então, eu peço ao Fábio que teste o seu microfone, dizendo umas palavras. Consegue escutar? Pronto. Então, passo-lhe a palavra e, por favor, peço que ative o seu microfone. Sim. Vou tentar ativar o microfone só um momento. Eu estou tendo alguns problemas com o compartilhamento de tela, só vou resolver isso rapidamente. Obrigado. Obrigado. Ficamos aqui com um bocadinho de tempo extra, devido à desistência da comunicação número 4. Portanto, não é aflitivo o facto de haver estas pequenas falhas técnicas. Vamos aguardar um bocadinho, então, para ver se o Fábio consegue restaurar o problema da partilha do ecrã. Professora, peço desculpa-me. Eu preciso sair da chamada e voltar para compartilhar o meu ecrã. Acho que tive algum problema. Não há problema, não há problema. Obrigado. Peço desculpa. Bem, eu acredito que num evento desta dimensão, muitos problemas técnicos devem ter ocorrido. Não tenho estado, tenho estado apenas em algumas sessões, nomeadamente naquelas que dizem respeito às ciências sociais e humanas, mas acredito que seja transversal, porque são muitos participantes e é natural que alguma coisa sempre aconteça. Nós depois teremos, então, um momento de conversa, de discussão, que se seguirá a esta apresentação do grupo liderado pelo Fábio Granja e espero que ele consiga resolver os seus problemas e que consiga partilhar connosco a sua comunicação. Mas, nesse momento, espero que as pessoas que estão a ouvir que tenham perguntas para fazer aos colegas que apresentaram os seus trabalhos. E, se não for o caso, com certeza que eu e a Catarina temos algumas curiosidades para satisfazer. Pronto, está restaurado, creio eu. Está a funcionar? Conseguem ver a tela? Sim, conseguimos, sim, senhora. E conseguimos ver a tela, que é uma tela geral ainda. Se puder passar o slide, só para confirmar que vem. Sim, muito bem. Pronto, então passo-lhe a palavra, Fábio. Ok? Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre um trabalho, a group project that I've developed alongside Milena Soares and Ana Carolina Fidelis, my colleagues at the Language Sciences course, graduation course. Our work was entitled Negative Polary Words and Positive Expressions in Brazilian Portuguese, and it was developed based on linguistic sentiment analysis. So, first of all, what is exactly sentiment analysis? Sentimental analysis is the analysis of words and sentences based usually on corpus, on the corpus methodology, which was the one we employed here, in order to analyze the feelings, the sentiments, and the connotations expressed by those words individually, or by those words inserted in the context of larger sentences. For the purposes of our work, we've analyzed exclusively sentences in Brazilian Portuguese, and as the title reveals, we have analyzed these combinations of words, that is, the words of negative polarity, or of negative connotation, if you will, and positive expressions, or words of positive connotation. Here, I give you an example of what this is exactly. So, let's look at this sentence in English. John is insanely good at pace. Here we have the combination of adverb plus adjective, insanely good. We have an adverb, insanely, that is clearly derived from the word insanity, which is a word of negative connotation, quite obviously. And this adverb is combined with the word good, in order to reinforce the meaning of good, and even potentialize it to be meaning more than good. So, John is not only good at pace, he's very good, he's excellent at pace. So, this effect does exist in English, but it is more productive and prolific in Brazilian Portuguese. For our objectives and methodology, firstly, we aim at analyzing the use of these expressions in Brazilian Portuguese by means of analyzing the grammaticality of them, and by analyzing how they are used in our corpus. We also wanted to analyze the contexts in which they appear, and we have found that they appear mainly in Brazilian newspapers focused on cryptocurrencies, which is very interesting. And also, we wanted to describe their usage by native speakers. So, that's why we also conducted a survey with native speakers of Brazilian Portuguese. So, we, as I've said before, we have focused our research on a corpus-based analysis. We have selected 12 texts which contained those expressions and analyzed them based on polaris chaos, as described by Taboada and Trnavak in their paper from 2015. We also analyzed these phrases in terms of morphosyntax, and we have conducted an empirical study with native speakers of Brazilian Portuguese to judge their capacities of understanding and of producing these sentences. So, I'm going to show you my methodology, our methodology here. Let's look at the expression terrivelmente bem projetado, for example. Here we have terrivelmente, which is a very negative adverb. in a scale from minus three to plus three, we have evaluated it as minus three being very negative in its connotation. And we have the adverb bem, which is a plus two in connotation, and then the participle projetado, which is neutral. And then, in the final expression, we have terrivelmente bem projetado. So, I'm sorry. I think I have a problem with my screen. Okay, that's fine. So, sorry about that. So, for the carpus analysis, we have divided it in three main parts. The polarity analysis first, then the morphosyntetic analysis, and then the semantic analysis. So, for the morphosyntetic analysis, we have, for the polarity analysis, we have developed this table based on the polarity scale that goes from minus three to plus three. Minus three meaning very negative and plus three meaning very positive. And here we have some examples from Brazilian Portuguese that are associated with the polarity values. So, to give you some examples, astoutingly or espantosamente has a value of minus two. Aceitão, or they accept, has a value of plus one, slightly positive. And excellent, or excelente, has a value of plus three, which is very positive. For our morphosyntetic analysis, we have determined the grammatical classes and derivational basis of words. So, it was both synthetic and morphologic. And we have also analyzed the syntax of those components, of those individual words inserted in the sentences that they modified or how they were exactly modified in the sentences. So, let's look at some examples. O número de casos graves e mortes drasticamente diminuído. This was a sentence in the context of the COVID-19 pandemic, of course. So, we have drasticamente, which is the net verb of manner of a minus three polarity combined with the participle diminuído. And this combination of a minus three word with a neutral word results in a higher polarity in the phrase o número de casos graves e mortes is drasticamente diminuído, even though we have a negative polarity adverb modifying another word. So, we have positive context, even though we have no positive words in this combination of words drasticamente diminuído. and this is due to the context of the pandemic. And finally, we have done semantic analysis as well. So, we have differentiated those words between alteradores and alterados, that is, modifiers and modified, not the modifiers of syntax, but the modifiers of semantics. And we have also analyzed based this differentiation by analyzing the operation that was performed by the alterador. So, I will give you an example. In their paper, Tabuade and Trnavak in 2015 have divided the operations that words can have in sentiment analysis in four parts. They can intensify, they can reverse, they can downtone, or they can change and not actually change the context of a word or a sentence. So, let's look at this phrase again. Here, drasticamente works at the alterador because it modifies the word diminuído, which is the alterado. And what it does is that it intensifies the meaning from a neutral meaning, that is, the value of zero of diminuído, it becomes a higher value. In this sentence, we have given it a value of plus three given the context of the pandemic. So, very positive. So, lastly, for the empirical study, we have done a text survey with 14 native speakers of Brazilian Portuguese. We have given them three logical pairs of sentences, that is, sentences that were on the exact same subject, but whose synthetical and grammatical structures were a bit different. Let's see how in a while. And the speakers had to qualify these phrases according to the polarity scale. So, they had to look at those sentences, contrast them, and give them a value from minus three to plus three according to the polarity scale that we have developed. And the objective of this study was to check if those speakers noticed the subtle or slight differences between those sentences. So, the sentences were these ones. A taxa de juros aumentou espantosamente. Then, o banco central aumentou as taxas de juros espantosamente. So, here we have an agent, the central bank. A situação do COVID in Portugal mudou absurdamente. após as vacinações and as vacinações mudaram absurdamente a situação do COVID em Portugal. So, here we have the agents, the vaccinations, as vacinações. And lastly, o número de mortes por COVID diminuiu drasticamente and a vacinação, the agent, diminuiu drasticamente o número de mortes por COVID. The results that we found, firstly, for the corporal study was that alteradores are mostly adverbs of manner. So, drasticamente, ridiculamente, incrivelmente, that is a positive one, for example, and also adjectives. The alterados show us a more diversity of morphological classes. So, we have adjectives, nouns, verbs, and participles. And for the verbs, they are mostly intransitive ones, which is quite interesting. They are also often related with the sense of augmenting or diminishing. So, looking at the phrases of the empirical study, here we have the phrases and we have the results, the average results on the side and also the mode. for the first pair, we can see a slight difference from minus 1.71 to minus 1.86. So, we have both results are negative. For the second phrase, for the second pair of phrases, the second phrase of this pair is clearly more positive. We have a difference of almost 0.5 value. And for the last pair, we have also a slightly noticeable difference of more than 0.2 value. So, it is interesting to notice that there might be a tendency for words, for phrases with agents to be more positive or to be perceived as more positive in sentiment analysis. So, the conclusions of our study are that words of negative polarity, which are usually adverbs of manner, can be associated with words of neutral or positive polarity in Brazilian Portuguese. Those expressions can result in a more positive polarity for the final sentence and this depends on the context of the phrase. So, for example, the context of the COVID pandemic in our example and on the alterado. If the alterado is positive or neutral, the association with a negative polarity word will likely result in a positive polarity sentence. And if the alterado is negative and the alterador is negative, the final sentence will definitely be negative. So, for example, looking at our first sentence, John is insanely good at pace, if we have John is insanely bad at pace, we obviously have a very, very negative sentence in which the meaning is also intensified, but for the negative side of our spectrum. So, I will leave you with our references and I would like finally to thank my colleagues Milena and Ana Carolina for participating in this work and also Professor Maria da Purificação Silvana for all the help and assistance that she has given to us. Thank you very much for the audience as well. Muito bem, Fábio, obrigada pela sua apresentação que está aqui em representação do grupo ao qual deixou os seus agradecimentos. estamos então já a postos e preparados para seguir para a fase 2 desta nossa apresentação e é justamente colocar as vossas comunicações à discussão não só aqui dos elementos que neste momento estão a moderar a sessão mas também do público mais alargado que está connosco. Temos oito participantes embora dois sejam no back office do nosso deste nosso painel portanto em princípio não estarão interessados em colocar questões mas se estiverem claro que serão bem-vindas mas então eu alargo as perguntas de todos os participantes a possibilidade de agora continuarmos a nossa sessão não sei se alguém quer colocar uma pergunta eu tinha uma pergunta para a Rafaela muito bem Tiago obrigada eu sei que não houve muito tempo para expandir-se o trabalho efetivo que fizeste mas gostava de saber o que é que encontraste em termos de diferenças dos exemplos norte-americanos versus exemplos portugueses qual deles é que manifesta mais exemplos feministas ou mais exemplos patriarcais se existem umas diferenças significativas se podemos dizer que os Estados Unidos estão mais à frente também por terem começado antes o que é que encontraste em termos de diferenças entre os dois países Obrigada pela tua questão Tiago realmente uma das depois de nós fazermos a investigação e já terem passados alguns meses vemos algumas das dificuldades e algumas das coisas que gostaríamos de alterar no nosso trabalho e uma delas é que realmente ao eu ter selecionado e eu expliquei porque é que selecionei esses dois países mas ao ter selecionado países tão diferentes em dimensão e a nível de história em termos de anos em que começou a ser feito o rap pelo menos num sentido mais mainstream é difícil comparar a quantidade digamos assim de rap feminista feito aqui a nível nacional do que nos Estados Unidos é visível que há em ambos os países esses dois tipos de retóricas tanto a patriarcal como a feminista mas claro que como há em maior número há maior número de rappers nos Estados Unidos eu teria que dizer apenas por esse fator que existem tanto mais a nível patriarcal como a nível feminista simplesmente porque existem mais rappers portanto sim isso depois foi uma uma pequena falha diria eu poderia ter inserido mais alguns países para contrastar talvez com Estados Unidos e outro com Portugal mas seria essa a resposta até porque imagina claro que existem vários subgéneros do rap que porventura são mais patriarcais por exemplo como o gangster rap que tanto existe nos Estados Unidos como aqui em Portugal mas claro que lá está por serem então diferente de números de sujeitos de rappers é difícil eu realmente fazer uma avaliação justa uma comparação justa entre as duas regiões obrigada não sei se os colegas os membros da assistência querem colocar alguma questão se calhar aproveitamos o facto do Tiago ter posto a Rafaela na Berlinda e mantinhamos aqui nas perguntas que alguém queira fazer à colega eu queria fazer um pequeno comentário não é uma pergunta é verdade que bom a escolha de dois países estão afastados pode colocar alguns problemas e eu lembrei bom eu trabalhei e tenho muitos contactos em França é verdade que em França o rap também existe muito e está bastante presente na música na música francesa e não sei se conhece provavelmente sim uma que se chamava D'Amis e que era na altura uma das poucas mulheres que fazia rap em França que desapareceu bom depois por razões religiosas etc mas o que era interessante é que foi alguém que conseguiu impor-se nesse meio sendo mulher e era muito considerada mas mesmo a nível físico ela tinha uma aparência não muito feminina e portanto era interessante ver será que para poder entrar nesse meio pode ser mulher mas não se pode ela tinha o cabelo completamente curto portanto parecia muito mais próxima de uma imagem masculina do que de uma imagem feminina apesar de ser um nome que ainda hoje apesar de ela já não não cantar e não não está ligada com a música ainda hoje nós falamos dela não sei qual é a sua opinião da imagem Sim, sim eu faço essa avaliação na minha tese infelizmente como o Tiago disse é pouco tempo para analisar todos os aspectos que eu inseri mas sim eu faço essa análise por um lado essa questão que a professora levantou e muito bem que por vezes o facto de mulheres rapas terem até mesmo uma voz mais grave falarem de temas que são particularmente masculinos representarem-se mais de uma forma masculina ajuda a que elas sejam mais aceitos digamos assim no mundo do rap por outro lado temos exatamente o contrário quanto mais sexys mais bonitas nos termos heteronormativos ocidentais quanto mais temas sexuais abordarem também elas são mais facilmente aceites na cultura mainstream do rap portanto há essa polarização parece que é difícil haver ali um meio termo e haver uma autenticidade apesar do rap ter surgido como um meio de autenticidade em meio de se as pessoas se exprimirem como querem há aqui uma dificuldade para as mulheres serem serem sujeitos serem rappers principalmente na cultura mainstream do rap sendo autenticamente elas em todas as suas versões parece que quase que se tem que polarizar para serem aceitos por isso sim fizemos essa demos esse detalhe na tese demos alguns exemplos também mas sim eu acho que quer dizer eu sou muito fui eu que a fiz não é? e eu gosto da tese que fiz e acho que tem muito pano para mangas e gostaria muito de se envolver portanto sim ao longo destes meses também tenho pensado muito nas questões que gostaria de ter aprofundado e nas questões que gostaria de ter colocado por isso sim obrigada pelo comentário Ok e é verdade que na sua conclusão nos deixa mais perguntas do que respostas não é? Significa que é de facto um trabalho inacabado pronto nós se calhar então agora passamos para outras perguntas ou outros participantes para dar oportunidade a que todos falem não sei se algum um dos dos membros presentes no painel quer colocar alguma questão a um dos colegas que apresentou eu ainda tinha uma pergunta para a Rafaela não sei largar mas muito vou pedir à Rafaela que seja curtando a resposta por favor a Rafaela tinha mencionado a oposição entre retórica feminina e retórica feminista mas acho que não teve assim muito tempo para elaborar podia explicar assim mais resumidamente em que é que se baseou alguns exemplos se calhar certo quando nós fazemos a diferenciação assim muito rapidamente a retórica feminina é a retórica professada por uma mulher é essa conclusão e é esse esse conceito que colocamos aqui na tese quando comparamos os conceitos de género com os conceitos de sexo e o que nós verificamos é que as rappers femininas que têm obviamente uma retórica feminina pois se consideram mulheres poderão ter retóricas feministas ou seja ativamente antipatriarcais ou também retóricas que se possam inserir no meio heteronormativo e patriarcal sei lá por exemplo e depois isto claro que tem várias variáveis porque podemos analisar e eu tento analisar o porquê delas também terem uma retórica que não é feminista e se isso é para se poderem inserir melhor na cultura ou não mas por exemplo sei lá Megan Thee Stallion fala sobre também menospreza por exemplo as colegas das outras mulheres tal como os homens há aquela competição no rap é normal haver aquela competição uns com os outros e ela por vezes em alguns raps rebaixa as mulheres ou fala muito do sentido monetário de get money essas coisas esses pensamentos muito presentes na cultura do rap que nós sempre associamos a uma retórica mais patriarcal enquanto que a retórica feminista sei lá capicua little sims cantoras rappers que tocam em temas que são os mais autênticos que tocam em temas como igualdade de género que não isto é muito pode ser muito como é que eu ia dizer eu creio que a Rafaela peço desculpa eu creio que a Rafaela diga pode-me cortar a palavra não para termos tempo de falar a hipótese que falem eu acho que eu creio que a Sofia concordará que mesmo sem os exemplos que a Rafaela conseguiu explicar bem a diferença entre feminista e feminino não sei sim já percebi o que queria dizer obrigada mesmo sem os exemplos que foi que foi clara na resposta que deu concordam os outros não quero ser tirana na gestão do tempo mas efetivamente era preciso também que os outros colegas pudessem falar um pouco eu tenho então uma pergunta para a primeira para a primeira apresentadora que foi a Sofia até estabelecendo um pouco a ligação com a a com a comunicação que o Tiago apresentou que tem que ver com as línguas artificiais e logo no princípio da apresentação do Tiago o Tiago dá uma definição um pouco mais genérica de interlinguística dizendo que pode pode ter que ver também com qualquer intervenção artificial sobre uma língua natural não é? Isso já poderá ser no sentido mais genérico de interlinguística adestrito a esse campo e eu pergunto a Sofia pensando nessa intervenção artificial sobre uma língua natural que será eventual introdução do neopronome para evitar a linguagem sexista se crê todos os exemplos que mostrou e o bio embora haja bias na sua mostra não é? Isso é assumido na verdade o impacto desta intervenção o impacto que ela vai gerar na gramática nomeadamente português que é uma língua muito flexional em que todas muitas palavras combinam com as outras assumindo solidariedade de género gramatical por causa das outras portanto o impacto que vai produzir na gramática é de facto um impacto grande não tem só o que ver com uma mera introdução de um pronome para substituir outro em muitos dos casos que apresentou no final aquilo redunda na produção de frases a gramaticais até que ponto é que isto é mesmo viável Sofia? Qual é a sua percepção? Obviamente noutras línguas como o inglês é muito fácil introduzir ou pelo menos é muito mais fácil introduzir um género neutro porque não há praticamente concordância nenhuma o género só se reflete em palavras muito específicas enquanto que no português para acrescentar artificialmente um género é preciso mudar todo o sistema é preciso equilibrar tudo de novo eu já tenho ouvido pessoas mesmo na vida real oralmente a falar com estes podem ser percepcionados como erros ou formas agramaticais mas que em certos contextos e em certos grupos se vão interiorizando portanto talvez não seja uma talvez não provavelmente não é uma resposta passível de se universalizar ou pelo menos da maneira como está até agora mas tem funcionado relativamente bem em grupos mais pequenos apesar de mexer com muita coisa e claro esta mudança que é artificial ao contrário das que nós tipicamente estudamos que são naturais e vai evoluindo começa um grupo e depois toda a gente praticamente se junta isto é uma mudança deliberada portanto vai depender muito dos ideais que estão por trás o quanto as pessoas acham que realmente é importante ou não e quanto é que estão dispostas a adaptar a sua linguagem em certos contextos novamente Muito bem pois que essa intervenção externa nas línguas por decreto é sempre altamente problemática não é isso? Realmente até nos exemplos que a Sofia mostrou sabia que mesmo não mesmo omitindo o determinante depois aparece lá um intruso que é o adjetivo que a pessoa tem muita dificuldade em não fazer variar de acordo com o género gramatical não é? E isso gera ali Exatamente Eu não Desculpe Eu não mencionei esta parte também por causa do limite de tempo mas muitas das respostas especialmente pela linguagem inclusiva e assim ser usada principalmente na escrita e na internet Há outras propostas que incluem tipo as arrobas ou o x mas que acabam por ser praticamente impronunciáveis e também mexem um bocado com os leitores automáticos portanto eu escolhi essas à partida Mas sim há outras hipóteses que também são mais ou menos populares mas todas têm contrapartidas Pois exato Catarina independentemente eventualmente alguma pergunta colocar eu acredito que sim se não que importas eu fazia aqui agora a passagem para o Tiago porque assim aproveito e depois tu falas Não eu ia fazer ao Tiago porque era na sequência mas Exatamente a minha também é porque realmente esta é um bocadinho uma área de interface embora não seja bem 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 esse o tema da apresentação do Tiago aliás eu creio que de acordo com a sua proposta não tendo sido muito explícito nas críticas que tem para fazer aos critérios que existem para a classificação de línguas artificiais fica ali uma um embrião não é digamos de uma de uma tipologia futura quem sabe feita pela sua mão para ser mais ajustada e mais justa às várias tipos de interlínguas e línguas artificiais que surgem não é mas mais claramente aqui comunica em comunicação a sua proposta com a proposta da Sofia eu pergunto-lhe se realmente acha que esta construção externa sobre uma língua natural que agora as sociedades estão a tentar implementar no sentido de tornar as línguas mais justas em termos de equidade de género se acha que são iniciativas que podem vir a ter sucesso Obrigado pois realmente não é uma área do meu conhecimento mas aquilo que eu entendo é que as línguas naturais são bom usando o chavão não é são de quem as fala portanto se estas estas inovações são de facto adotadas por uma comunidade que vai além da comunidade queer elas são capazes de terem mais efeito se elas forem reduzidas à comunidade queer admito que sejam uma espécie de socioleto de alguma forma restrito a esse grupo em termos da interlinguística realmente aquelas propostas que alargam considerações de language planning language policy não têm sido muito trabalhadas a interlinguística foca-se quase exclusivamente em línguas artificiais por inteiro digamos assim existem alguns alguns esforços no sentido de trazer interlinguístas para o seio da da política de língua não é por exemplo na reforma da ortografia alemã houve alguns contributos se bem que muitos partos da parte de um interlinguista alemão mas não é uma área que tenha sido muito trabalhada esse alargamento é sobretudo teórico é sobretudo no escopo da definição da disciplina e não se traduz em trabalho efetivo muitas vezes muito bem Catarina creio que tinha uma pergunta para o Tiago era só uma curiosidade se nestas línguas que são criadas nestas linguagens artificiais se sabe se há preocupações de neutralidade de género ou não é uma preocupação ou não existe existem de facto existem de facto algumas que sim eu não abordei a fundo as diferenças mas uma das classificações que distingue as línguas auxiliares das artísticas das engendradas na categoria das engendradas existem preocupações de foro ideológico um exemplo muito fácil é o New Speak de George Orwell do 1984 é uma língua engendrada com preocupações ideológicas no sentido em que a própria língua condiciona o pensamento de quem a fala numa situação distópica existem outras línguas que utilizam ferramentas desse género para promover outro tipo de ideologias uma das línguas melhor classificadas segundo os critérios que eu apresentei é o Tokipona é uma daquelas duas línguas artísticas que está realmente naquele top 10 e o Tokipona é uma língua criada por uma mulher e tem várias considerações ideológicas ela é totalmente neutra não tem género gramatical nenhum não existem palavras para homem e mulher só existe a palavra yan para pessoa em geral para indivíduo existem várias considerações de outros foros no sentido de distinguir o que é que é um comportamento aceitável de um comportamento menos aceitável portanto a mesma nível gramatical ela propositadamente obriga a que construções mais complexas sejam necessárias para traduzir comportamentos com os quais ela não concorda e os comportamentos mais benéficos à sociedade segundo a autora recebem construções muito mais simplistas é uma língua aliás muito interessante porque é uma língua minimalista só tem 140 palavras e com essas 140 palavras é possível descrever toda a possibilidade gramatical existe nessas 140 palavras portanto existem claramente algumas considerações do foro ideológico em algumas línguas em particular se formos ao Esperanto por exemplo isso já não acontece uma língua muito mais antiga e claramente com influências patriarcais tem um género masculino genérico tal como o português portanto língua a língua é possível encontrar alguns desses exemplos mas é interessante ver essa evolução da visão e da ideologia que se reflete nas línguas na própria criação de línguas artificiais exato muito bem bom o Fábio fez-nos mudar aqui um bocadinho fez-nos afinar o nosso tuning para um assunto muito diferente mas muito relevante também eu tenho curiosidade em relação ao contexto da pesquisa embora o Fábio depois estivesse se no final com os agradecimentos que fez explicava um pouco em que contexto é que a vossa pesquisa foi feita essa é uma das perguntas que tenho embora parcialmente ela já tenha sido respondida pareceu muito relevante a vossa pesquisa aliás pela aplicação direta que tem em possíveis programas de processamento natural da linguagem muito interessante mesmo é uma área que precisa deste tipo de assuntos eu arrisco-me a dizer sem ter feito nenhuma comparação científica que aquilo que vocês descobriram para o português brasileiro é válido também para o português europeu eu lembro-me por exemplo de ter visto em numa colega vossa que fez uma análise de entrevista de Donald Trump o facto de ele usar o adverbio tremendously adverbio adjetivo que tem em princípio lá está uma polaridade negativa menos um menos três mas em contextos positivos e ele ajustar digamos o uso daquele adjetivo e daquele adverbio ou melhor ele não ajustava ele usava sempre o mesmo de acordo com os contextos o adverbio ia mudando de polaridade ou pelo menos era um alterador melhor bem eu já não sei muito bem se estou a dizer bem se seria um alterador ou se seria um alterado na verdade eu acho que ele fazia mudar ou melhor ou seguia digamos ou muda a polaridade das outras palavras que fazia sobressair digamos a polaridade das outras palavras que estavam à volta quer elas fossem negativas ou positivas fiquei ali com uma dúvida sobre a forma como marcaram o adverbio espantosamente porque acho que na raiz o nome espanto que designa uma dada emoção não é necessariamente polarmente marcado com negatividade o espanto pode também ser um espanto uma surpresa positiva eu diria que ele não é necessariamente negativo e por isso não sei muito bem se não terá sido já o contexto a enviesar um pouco a vossa marcação com menos dois sim então bom respondendo a cada uma das questões primeiro obrigado segundo o contexto de produção desse trabalho foi na cadeira de métodos e técnicas de pesquisa com a professora purificação Silvana foi um trabalho que nós fizemos como trabalho final da cadeira mas ao final já nesse ano de 2022 nós notamos que havia pontos de melhoria havia pontos que nós poderíamos desenvolver com mais amostras e com mais com um escopo melhor e nesse contexto surgiu também o nosso estudo empírico que nós fizemos com os falantes do português brasileiro e já partindo para a segunda questão sobre o português europeu e sobre o espanto é justamente aí que nós encontramos uma divergência porque o espanto no português brasileiro realmente tem uma conotação mais negativa em comparação com o português europeu inclusive a professora purificação nos questionou exatamente sobre esse adverbo sobre a avaliação do espanto como algo mais negativo e nós realmente fomos para o lado do português brasileiro em que essa é uma palavra mais usada em sentidos de conotação realmente negativa principalmente o adverbo espantosamente e falando sobre agora a aplicação ao português brasileiro realmente é mais vista no português brasileiro do que no português europeu essas combinações mas nós também notamos que isso às vezes se deve pelo fato de nós estarmos trabalhando com um contexto mais informal de fala ou seja nós estávamos trabalhando em contextos escritos de jornais e de meios de circulação de notícias mas esses meios eram sempre muito focados na grande área da economia e finanças e especificamente na sub-área de criptomoedas então um efeito interessante que nós encontramos foi que visto que nós estamos tratando de um mundo de criptomoedas em que essas currencies variam muito são bastante oscilantes e muito instáveis em termos de valor faz sentido usar expressões linguísticas que também denotam essa instabilidade ou seja que denotam uma queda absurda um aumento absurdo de valor de uma criptomoeda por exemplo então nós notamos essa restrição desse uso para o contexto das criptomoedas mas não há uma restrição no sentido de que em outros contextos isso não é observado simplesmente que essas expressões são realmente mais vistas nesse contexto do que em outros contextos jornalísticos por exemplo principalmente por conta da informalidade e no português europeu realmente nós notamos essas expressões mais em contextos de fala mas é difícil vê-las em contextos de escrita principalmente em contextos jornalísticos foi isso que nós observamos pelo menos baseado no nosso número alimentado de textos que nós analisamos Ótimo eu espero que vocês estejam disponíveis para perseguir o estudo que não larguem a canela do estudo nós dizemos em português quando um cão não larga a canela de uma pessoa quer dizer que fica firme ali porque eu acho que é um estudo muito comissor eu não sei se a Catarina quer Só uma pequena questão há diferenças nesta polarização consoante por exemplo o adverbio está antes ou depois do adjetivo há diferenças ou não porque muitas vezes pode haver uma diferença se nós colocamos espantosamente alterada ou alterado espantosamente não sei se analisaram isso Sim nós não não observamos nenhuma na verdade ocorrência do adverbio depois do alterado por exemplo não foi visto em nenhum quando o adverbio atua como alterado por exemplo também a polaridade tende a sofrer o mesmo efeito então a polaridade não depende da classe gramatical ou seja não é porque é um adverbio que é assumindo a função de alterador que a frase final vai ter uma polaridade maior não isso depende da polaridade do alterador agora o que nós observamos é que é mais provável pelo menos nas amostras que nós encontramos e também no estudo empírico que nós realizamos que adverbios de intensidade atuem como alteradores mas se o alterador é um adverbio de polaridade é um adverbio de intensidade ou qualquer outra palavra de qualquer outra classe gramatical isso não tende no geral a mudar a polaridade da expressão final é só uma questão de tendência que nós observamos e a localização na frase também não altera ou altera a princípio não porque a princípio nós observamos primeiro as expressões isoladas ou seja drasticamente diminuído por exemplo e depois no contexto da frase então não a princípio não existe uma diferença relevante pelo menos a única diferença interessante que nós notamos e que nós gostaríamos de expandir para ver se realmente é uma tendência é que no nosso estudo empírico aquelas frases que tem um agente tiveram uma polaridade mais positiva ou mais negativa ou seja tiveram uma polaridade mais intensificada em relação àquelas frases originais que não tinham um agente então assim talvez a presença de um agente pode nos levar a analisar uma frase de uma maneira mais extrema ou seja mais intensa justamente pela presença de intencionalidade ou seja pela presença de algo ou alguém que deliberadamente realizou uma ação seja ela positiva ou seja ela negativa Muito bem Obrigada Obrigado Muito bem eu não sei se há mais alguma pergunta dos oito participantes que estão aqui há dois que vão estar fora do nosso ecrã mas que se mantêm muito coladinhos Apesar de estarmos em live streaming também não creio que o público tenha manifestado alguma vontade de intervir pelo menos que eu tenha visto não não sei se algum de vocês tem ainda alguma pergunta para deixar não já não pronto então eu e a Catarina agora transitaremos para outra sala eu envio o link por e-mail está bem e agradeço a todos as vossas apresentações foi um painel na minha opinião qualitativamente altamente significativo e dou-vos parabéns por terem passado esta fase e faço votos de que persigam as vossas pesquisas porque efetivamente elas são não só cientificamente relevantes como no vosso caso específico socialmente relevantes e portanto acumulam essas duas relevâncias o que é extraordinário muitos parabéns então e votos de um bom dia Obrigado 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 Bom dia